No carro de A a Z, hoje estamos na letra C de categoria, porque vem acontecendo um fenômeno curioso no mundo inteiro e também no Brasil, que é uma certa mistura das características de uma categoria de carro com outra. Se o utilitário esportivo SUV virou mania no mundo inteiro, inclusive no Brasil, há quem prefira também um compacto, mas o compacto não elimina a ideia do SUV, pelo contrário, tem alguns automóveis que conseguiram mesclar o compacto com o utilitário esportivo. Esse carro aqui, por exemplo, tem boa altura livre do solo e bons ângulos de entrada e saída. E o que se interessa num carro urbano? Interessa para enfrentar lombada, rampa de garagem e o piso esburacado. Ele vai ter um rodar mais suave, mais confortável. Além disso, ele incorporou uma posição de dirigir mais elevada, o que é muito valorizado por alguns motoristas pela sensação de segurança que isso proporciona. Música Música Música